Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 68. Bons estudos! A partir de hoje você acompanha uma revisão dos principais assuntos que a gente já estudou. Vamos nessa? Na teleaula de hoje você revê a resolução de sistemas, gráficos e equação da reta. Opa! Tudo beleza? Beleza aí? E aí, meu irmão? Pô, meu irmão. Quanto tempo, hein? É, rapaz. E aí, tudo bem? Tá indo pra onde? Marília. Nossa! Tá muito longe, hein? 360 quilômetros. 360 quilômetros? Bom, até que não tá tão longe assim, não, né? E o poussante aí puxa quanto na estrada? Uns 72 quilômetros por hora, mais ou menos. Ah! Gerson! Há quanto tempo, rapaz! Meu amigo! Tá indo pra onde? Pra Marília. Que coincidência, rapaz. Eu também. Tô indo agora uma da tarde. Ah, não. Eu vou sair antes, viu? Meio-dia eu já quero estar na estrada. O meu caminhão pesado do jeito que tá, só desenvolve 40 quilômetros por hora. Bom, eu já tô indo, viu? Já tá dando a minha hora. Falou, meu irmão. Em Marília a gente se encontra, hein? Com certeza. Tchau, tudo de bom. Boa viagem. Boa viagem, também. Rapaz, já tá de volta? Pra nada, meu irmão. Era pra ter voltado há mais tempo. Ah, o que foi que aconteceu? Tive um problemão na estrada, meu. Pô, rapaz. Pois é. Depois de três horas de viagem, o caminhão enguiçou. Fiquei duas horas parado. É ruim, hein? Uma canseira, meu irmão. Pô, Gerson, mas me diz uma coisa. E aquele seu amigo que ia pra Marília também? Ah, aquele fez uma viagem perfeita. É mesmo? E vocês não se cruzaram na estrada, não? É claro que sim. Mais de uma vez. É mesmo? Bom, deixa eu ir que não posso mais perder tempo. Vai, boa sorte, Gerson. Até a próxima. Tchau, tchau. Ô, Vicente, você viu o que ele falou? Ué? Que eles se encontraram mais uma vez na estrada. É, foi isso mesmo que ele disse. Eu ouvi. Agora, sabe que eu tô encafifado aqui? Hã? Em que momento que eles se encontraram, hein, Vicente? Ó, é uma boa pergunta, hein? Será que os nossos conhecimentos matemáticos ajudam a gente a resolver esse problema? Aí, o que você acha, hein? E você, o que acha? Será que com o que já aprendemos de matemática aqui no Telecurso, a gente consegue resolver esse problema? O problema é o seguinte. Dois caminhões, um leve e um pesado, fazem o mesmo percurso de 360 quilômetros entre duas cidades. O caminhão pesado saiu ao meio-dia da cidade A, viajou com velocidade constante de 40 quilômetros por hora e, sem problemas, chegou a uma arilha, nossa cidade B. Já o caminhão leve viveu uma outra história nessa viagem. O caminhão leve saiu da cidade A a uma da tarde e andou três horas com velocidade de 72 quilômetros por hora. Ficou duas horas parado por causa de um enguiço e, depois, terminou seu percurso com a mesma velocidade do início. Dito isso, a gente pergunta em que momento os dois caminhões se encontraram? Você é capaz de resolver esse problema? Olha, Vicente, pensando bem, eu acho que dá sim, viu? Será, hein? Bom, não custa a gente tentar, não é? Bom, isso é verdade. Vamos nessa. A primeira coisa é a gente descobrir quanto tempo eles gastaram na viagem, tá certo? Olha, o caminhão pesado saiu daqui ao meio-dia. Como ele faz 40 quilômetros em uma hora, para saber quanto tempo ele levou para fazer os 360 quilômetros, eu aplico uma regra de três. E descubro que ele levou nove horas para fazer a viagem. Para visualizar melhor isso, vamos fazer um gráfico. No eixo X estão as horas, a partir do meio-dia. E no eixo Y, os quilômetros percorridos. Aí está. E o caminhão mais leve, quanto tempo será que demorou, hein? Bom, para descobrir isso, eu vou usar o mesmo raciocínio. O caminhão leve andou três horas a uma velocidade de 72 quilômetros por hora, quando então ele quebrou. Ou seja, em três horas, o caminhão leve percorreu 216 quilômetros. Aí a gente sabe que ele ficou parado por duas horas, ou seja, das quatro às seis da tarde. E que nesse ponto ainda faltavam mais 144 quilômetros para percorrer. O tempo que ele levou para terminar a viagem, eu também descubro aplicando uma regra de três. Aí está. O caminhão leve levou mais duas horas para terminar a viagem. Olha, vamos entender essa viagem direito, visualizando-a num gráfico. Veja, às quatro horas da tarde, o caminhão leve tinha percorrido 216 quilômetros. Ficou parado duas horas e depois continuou a viagem por mais duas horas, chegando à Marília às oito horas da noite. E aí, acompanhando o raciocínio, você viu que sabendo a velocidade que cada caminhão desenvolve e a quilometragem que eles tinham que percorrer, bastou aplicar uma regra de três para descobrir o tempo que eles levaram para fazer a viagem. Daí, para chegar no gráfico, não teve segredo. Foi só jogar as informações nos eixos X e Y que tudo ficou mais claro. Mas a gente ainda não descobriu em qual momento os dois caminhões se encontraram na estrada. Será que com as informações que já temos, isso é possível? É claro que dá, Gil. Olha aqui, ó. Com o que a gente já calculou, dá para a gente saber direitinho o momento que os caminhões se encontraram. Mas como é que nós vamos fazer isso, hein? É simples, ó. É só colocar os dois gráficos juntos. Fica muito mais fácil visualizar. Presta atenção. Vem. Aí estão os gráficos. O gráfico P é do caminhão pesado e o L é do caminhão leve. Unindo os dois gráficos, a gente percebe que eles têm três pontos de intersecção, o que quer dizer que os dois caminhões se encontraram três vezes. Mas vamos observar isso melhor. O primeiro encontro ocorreu logo depois das duas da tarde, quando o caminhão leve, que é mais veloz, ultrapassou o pesado. Já o segundo encontro aconteceu aproximadamente às cinco da tarde. Foi nesse momento que o caminhão pesado ultrapassou o leve, que estava enliçado. E, por fim, teve o terceiro encontro, que se deu um pouco antes das sete da noite, quando o caminhão leve ultrapassou novamente o caminhão pesado. Como você pôde observar, os gráficos permitiram que a gente descobrisse a hora aproximada em que os dois caminhões se encontraram. Só que a gente está atrás da hora exata em que esses encontros ocorreram. E, para determinar isso, a gente precisa obter as equações das duas retas. Lembra da equação da reta? Toda reta precisa de dois pontos. X, 1, Y, 1 e X, 2, Y, 2. E sua equação é dada assim. E aí, recordou a equação da reta? Então, vamos determinar a equação da reta do caminhão pesado. Veja que, para o caminhão pesado, os dois pontos são 0, 0 e 9, 360. Logo, sua equação é X menos 0 sobre 9 menos 0 é igual a Y menos 0 sobre 360 menos 0. X sobre 9 é igual a Y sobre 360. Y é igual a 360 vezes X sobre 9. Portanto, Y é igual a 40X. Vamos agora ver qual é a equação da reta do caminhão leve. Veja que os dois pontos do primeiro trecho do percurso são 1, 0 e 4, 216. Logo, a equação da reta será X menos 1 sobre 4 menos 1 é igual a Y menos 0 sobre 216 menos 0. X menos 1 sobre 3 é igual a Y sobre 216. X menos 1 é igual a Y sobre 72. Portanto, Y é igual a 72X menos 72. A equação da reta do caminhão pesado é Y igual a 40X. A equação da reta do caminhão leve é Y igual a 72X menos 72. Ah, então quer dizer que com essas duas equações é para a gente descobrir o momento exato em que os dois caminhões se encontraram, não é isso? Exatamente. Então tá, mas como é que a gente faz isso? Olha só, vou te mostrar, ó. Para obter o momento exato do primeiro encontro, vamos fazer a intersecção das duas retas. Resolvendo esse sistema de equações, substituímos Y da segunda equação por 40X. Isolamos os termos em X e aí está. O primeiro encontro se deu às duas horas mais 0,25 de hora. Como uma hora tem 60 minutos, 0,25 de uma hora é igual a 15 minutos. Ou seja, o primeiro encontro se deu às duas horas e 15 minutos. Pois bem, fazendo a intersecção das duas retas, a gente descobriu que os dois caminhões se encontraram pela primeira vez às 2 e 15. E para determinar o instante do segundo encontro, como fazer? Simples também. Quer ver? Para determinar o instante do segundo encontro, basta fazer Y igual a 216 na equação do caminhão pesado. Pois foi nesse ponto que o caminhão leve ficou parado. Então vamos. Esta é a equação da reta do caminhão pesado. Y igual a 40X. Substituindo Y por 216, a gente tem o seguinte. Y é igual a 40 vezes X. 216 é igual a 40 vezes X. X é igual a 216 sobre 40, que é igual a 5,4, que é igual a 5 mais 0,4. Portanto, o instante do segundo encontro foi às 5 horas mais 0,4. E 0,4 de hora, a gente sabe que é o mesmo que 24 minutos. Ou seja, o segundo encontro se deu às 5 horas e 24 minutos. Aí, olha, estou gostando de ver. Agora, Vicente, só está faltando a gente determinar o momento do terceiro encontro. Ah, mas isso aqui não é difícil não. Olha só. Para determinar o momento do terceiro encontro, vamos obter a equação da reta do caminhão leve no trecho final do seu percurso. Os dois pontos agora são o 6,116 e o 8,360. Aí está. A equação da reta do caminhão leve no trecho final do seu percurso é Y igual a 72X menos 216. Agora, a gente vai fazer a intersecção dessa reta com Y igual a 40X. E veja o que acontece. Eu chego ao instante exato do terceiro encontro, que é 6 horas mais 0,75 de uma hora. E como uma hora tem 60 minutos, 0,75 de uma hora é igual a 45 minutos. Ou seja, Gil, os dois caminhões se encontraram pela terceira e última vez às 6 horas e 45 minutos. Rapaz, estou gostando de ver, viu? Agora, essa matemática é danada, hein, rapaz? Danada não. A matemática é exata. Aí, falou pouco, mas falou bonito. Esse é o Vicente que eu conheço. Dá-lhe, garoto. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a primeira revisão da segunda fase do telecurso de matemática. Você reviu a resolução de sistemas. Reviu também como são os gráficos. E como é a equação da reta. Pois bem, essa foi a primeira teleaula onde começamos a fazer uma revisão do nosso telecurso. Aproveite a deixa e faça a sua própria revisão também. Releia seu livro, refaça os exercícios. Estude, porque na próxima teleaula tem mais revisão. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri